oi gente hoje eu vou fazer o tour com vocês aqui nessa pousada maravilhosa que é no capa lua a gente acabou de chegar capa lua fica aqui em porto de galinhas em pernambuco e fica a beira mar e fica próximo da vila da vila de porto de galinhas e eu vou mostrar o tour para vocês aqui tá bom Espero que vocês gostem Oi gente vamos fazer o tour aqui pelo pousada na capa lua que é o banheiro já acendemos aqui o banheiro bem aconchegante bem limpinho um espelho que é um louco para a gente colocar as coisas muito bonito aqui é o quarto tem uma TV aqui umas coisas para umas roupas eu já levo aqui e olha que vista a janela e agora a varanda e olha gente maravilhoso eu quero morar aqui não quero ir embora mais então gente continuando aqui o tour pelo quarto nessa cama olha que lindinha bem grande já quero dormir não aqui dormir que nada essas coisas estão aqui jogada a gente me amou ainda aí eu queria mostrar para vocês que tem um espelho maravilhoso olha aqui também nessa pousada tem um controle de luz é de luz no que fala que é muito chique isso aqui eu nunca fui na pousada aqui esse trem aqui não tem para ativar ativar as lâmpadas gente que para economia de de luz essa por acaso a gente é sair esquecer a luz a acesa é ela apaga sozinha né ela automática você tira a chave daqui ó tira o cartãozinho daqui aí a luz apaga você põe aí a luz aciona que chique né gente eu achei bonitinho aqui também a decoração olha que bonitinho esse peixinho eu tinha visto no site deles e na página do facebook que eram as aranhas mas esse peixinho é muito mais bonitinho que as aranhas do que as outras coisas que tinha lá e tudo bem rústico bem vintage chique muito chique aqui tem um frigobar aqui também ó a gente pode como aqui não tem não tem café da manhã eles não servem café da manhã ah tem copo aqui ó você viu tem um frigobar você pode comprar suas coisas alguma coisa guardar aqui e comer e tem copo também e taça muito chique e lá embaixo também depois eu vou mostrar pra vocês com calma também tem uma área tem uma cozinha bem bem legal bem equipada e os lugares de comer também lá embaixo eu mostro pra vocês gente é tão fofinho aqui a decoração dessa pousada que até a chave que aqui é bem temático né são temáticas né os quartos cada quarto tem um tema de uma coisinha referente a praia esses lugares assim bem legais e o nosso quarto tema é a raia eu mostrei pra vocês né eu tô e agora que a gente prestou atenção aqui na chave aí tem uma raia bem fofinho bem lindo gente gente a pousada que a gente tá olha que beleza a gente vem aqui ó nosso quarto a gente já tá na praia deixa eu mostrar pra vocês pra eu falar pra vocês a cozinha que dá pra você fazer alguma coisa se quiser fazer isso ou quiser trecheira alguma coisa cozinha bem equipadinha geladeira tem equipado microondas é bem gostoso aqui a área externa é de início Vamos lá. Vamos lá.